Tanto que você coloque uma mão para uma pessoa que pode tomar Você está brincadinho aí, você está reuniado aí Gente, você está fechando, mas não fechando aí Coloca a mão uma vez Lá na Riva do Mar, no Si Vamos fazer um propósito em vez Querido, eu não tenho que passear Eu não tenho que brincar Eu não tenho que me apresentar, não Porque isso aqui é um hábito no meu ensino sério Deus não pode fazer isso Deus me tirou do nada Deus me tirou lá da roça Da propósito é Deus, Senhor Deus estava automático, tá? Deus nos acorde a direção para profundizar a visão Deus estava automático Deus nos acorde a tecaras deste mundo para profundizar a grande Deus nos acorde a força deste mundo para profundizar a sábia Que? Deus me tirou do nada 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 Senhoras e senhores! O que Deus vai fazer? Diga o que vai funcionar! A tua história! Porque alguém vai fazer grande! É grande! É grande! E pode começar hoje! Pode começar hoje! Pode começar hoje! É nova! É nova! É nova! Alabaço! 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 Não pode mais me contar o microfone para mim! Porque ele é com a minha escola! É de repente! É de repente! Vai de repente que Deus vai entrar na tua vida para mim e vai mudarem pro sol! É de repente que Deus parte! Não é orgulhão, não é a tonalha! Não é hora que vem, não é hora que vem! O tempo é que a vida deu chegada! O tempo é que a vida deu chegada! O tempo é que a vida deu chegada! Vai, 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 vai! Deixa-me a mão! Deixa-me a mão! Ele é puxado de quem tem o amor De você! Moroado e glória Pede a bênção Ao ponto certo O céu não está no processo Mas Deus é diferente Se o histórico me permite Como Deus é diferente Você já era um grande O céu não está no processo O céu não está no processo Mas o Deus é diferente Ele é diferente Ele é diferente O Deus é rei de mim Eu vi os quinhentos e três do mar Eu vi os que todos puderam andar As cento mil e todos os que estão Morarão a Deus e o seu defende Defende o rei e o rei e o rei Que o povo me partiu com ninguém Que todos amaram e partiu com ninguém O Espírito cheirou e voltou pela glória Agora em frente, vem fora ali De repente Deus volta a ti Deixe Deus me enche o futuro De repente a gente não está na glória Nem insistir De repente vamos subir Sim, pra agora vamos subir A sua grandeza é o rio O Deus é o rio de repente Está na glória de Deus É de repente É de repente O Deus é o rio de repente É de repente É de repente O Deus é o rio de repente Ou tá na glória de Deus É de repente A glória de Deus Tem de repente Tem de repente O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL